Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. A paz e igreja, boa noite. Eu sou a pastora Zelinda, morada dos ministros dessa casa. Fui cumprida à missão de estar ministrando a palavra nessa noite, dando sequência à nossa conferência Taubaté, Terra de Adoradores. Cumprimentar a todos que estão nos acompanhando através da TV Rica. Hoje um culto completamente online. Estamos só nós aqui, o Louvor e eu, e alguns diáconos, os meninos da multimídia. E cumprimentar também o Eduardo, o Dudu, meu marido, o Pedro e a Bela. Prometi para eles que eu ia mandar um beijo. Beijo da mamãe para vocês. Que vocês possam estar então acompanhando, que o Espírito Santo possa nos conduzir a mim e a vocês que estão aqui, que nós possamos ser participantes, aonde você estiver, da construção do que o Espírito quer construir nessa noite. Confesso que estou bem nervosa. A Sam, ela me resumiu bem. Ela está aqui, olha o teclado, mostra ela. Ela falou assim, ela falou assim brincando. Mames, você não tem para onde correr. Para onde eu irei? Eu não tenho para onde voltar. Eu falei, realmente, eu não tenho para onde correr. Tem que ministrar. Mas, realmente, para um temor muito grande, a gente está ministrando essa noite, por conhecer, por fazer parte dessa casa há muitos anos e conhecer toda essa história da parte de Deus com a Igreja de Cristo em Taubaté. Que é essa palavra profética sobre a nossa cidade. Conhecer a seriedade como a Igreja de Cristo trata essa palavra. A seriedade é a intenção do Senhor com essa palavra sobre a nossa cidade. Por conhecer toda essa história profundamente, estar junto, participando dessa história como pertencente da Igreja, dessa cidade. Gera um temor no meu coração, nessa noite, de estar ministrando a palavra. Ontem o apóstolo L, teria que falar, embaçou, fundamentou toda essa palavra. Deu um norte, deu direção, deu fundamento à direção. Deu todo o start para aquilo que o Senhor quer produzir nesse tempo. Não só nesses dias de conferência, mas nesse tempo sobre a nossa cidade. E hoje eu vou dar sequência. Sei que muito mais. Amanhã a gente tem o Gustavo Lara, online ainda. E assim depois o Sazaf Bola, o Apóstolo Cristiano. E muita coisa profunda. Deus vai fazer nesses dias. Isaías, capítulo 62, né? O versículo 1, a palavra que o Senhor deu quando falou Talbaté, terra de adoradores, há 12 anos atrás. E eu queria dar sequência, já foi lida aqui hoje no início do culto, o versículo 1, o versículo que embasa, o 2 na verdade, né? Eu quero ler o 4. Diz assim, Ó Israel, tua terra não mais será chamada desprezada, nem abandonada. Tu serás honrada e chamada esfibá, o meu prazer nela está. E sua terra, beulá, que significa casada. Porquanto o Senhor terá grande prazer em ti, e a tua terra estará desposada. Palavra profética, cumprida através da cruz do Calvário. O Espírito Santo me falava, em cima dessa palavra, reconciliação da terra com o seu Criador. Através da vida de Cristo em nós. Reconciliação, nós estamos num ano. Não, a palavra profética está especificamente sobre a nossa casa. Nós queremos que se estenda a igreja de Cristo. Um ano de relacionamento e reconciliação. Então, reconciliação da terra com o seu Criador. Você vê aqui, Isaías profetizando uma troca de nomes sobre Israel, não será mais desprezada, mas honrada. E a sua terra, né? Teria como seu nome, casada, desposada com o seu Criador, com o Senhor. E o Espírito Santo estava me falando sobre isso, reconciliação da terra com o seu Criador. Que já foi estabelecido na cruz do Calvário. E é tempo de ser manifesto através da vida da igreja de Cristo. Uma manifestação dessa reconciliação. Que já foi estabelecida através do sacrifício na cruz. Esses dias recebi uma palavra. Nós estávamos ministrando para os jovens dessa casa. A respeito de Taubaté. E uma jovem, a Vanessa, que deve estar nos ouvindo. Enviou uma palavra, ela começou a pesquisar sobre Taubaté. E ela foi ler sobre a bandeira, sobre os símbolos. E o brasão de Taubaté, né? Tem toda uma simbologia bem legal. Que fala da cidade, do seu valor. E tem uma frase em latim que é... Vou tentar falar. Per áspera pro Brasília. Que significa, todo sacrifício pelo Brasil. E ela me mandou isso. E daí nós começamos a conversar. O Espírito Santo começou a falar algo ao nosso coração. Porque desde sua concepção. O brasão de Taubaté traduz a sua vocação. Todo sacrifício pelo Brasil. Nós sabemos que na época foi um bandeirante. Estava até lendo o nome dele. Um estudioso, um letrado. Que compôs aí o brasão. E essa frase aí foi colocada, decidida por algumas pessoas em consenso. Nós sabemos que talvez, religiosamente falando. Não são pessoas que ouviam a voz do Espírito Santo. Mas eu tenho convicção. Que foram pessoas guiadas sim por Deus. Para colocar aí, traduzir. A vocação da nossa terra. Talvez sem entender exatamente o que estavam fazendo. No Espírito. Sem entender exatamente o que estava sendo produzido ali. Porque todo sacrifício do Brasil traduzia uma disposição da cidade de Taubaté. De se sacrificar pela nação. Diz a história que traduzia. Que Taubaté por aqui passava a estrada, a rota do ouro. E tantas coisas que começaram e passaram por aqui. E também traduzia uma disposição que a cidade teve. Em ser participante, extremamente atuante. Eu li hoje. Na luta com a independência do país. Então uma disposição da cidade. O brasão tinha o intuito de traduzir e contar essa história. Que Taubaté tinha disposição de se sacrificar pela nação. Então você vê aí uma tradução. Hoje nós temos uma revelação. Porque Deus aprova nessa geração. Revelar o seu coração. A respeito da nossa cidade. Nós temos uma tradução desde o princípio no seu brasão. Todo sacrifício pelo Brasil. E nós sabemos. Quando o dar nome. Está ligado a dar definição. E dar destino. Destino. Você vê aqui Deus trocando o nome de Israel. E de sua terra. De desamparada para honrada. E sua terra para casada. Desposada com o Senhor. Então aqui o Senhor traduz um destino. Uma vocação da cidade. Então Taubaté, pastor. Está dizendo que até hoje. Tem uma vocação de ir para as guerras. E se sacrificar pelo Brasil. Eu estou falando de coisas espirituais. E nós sabemos que sacrifício. Fala de adoração. De oferta. E o Senhor nesse tempo. Há 12 anos. Revelou. Que a vocação. Quando Ele trocou o nome de Taubaté. Ele na verdade. Ele incorporou o nome Taubaté. Taubaté. Terra de adoradores. Ele revelou essa definição. Esse destino. Essa vocação. Esse propósito. Esse chamado. Da nossa cidade. Sobre terra de adoradores. Nós sabemos que sacrifício. Fala de adoração. O sacrifício perfeito. Já foi feito na cruz. Já está consumado. O que nós precisamos então. Debaixo dessa palavra. Como igreja de Cristo. Não denominação. Não sonho de Deus. Mas a igreja de Cristo. Sobre essa cidade. Que tem recebido. Essa palavra. Tem recebido essa palavra. Nós precisamos manifestar. Frutos desse sacrifício perfeito. E isso transformará essa terra. O sacrifício já foi feito na cruz. Um sacrifício perfeito. O nosso chamado é manifestar frutos desse sacrifício. E isso transforma uma terra. Manifestarmos frutos do sacrifício perfeito. Taubaté. É vocação de Taubaté. Ser um sacrifício. Uma oferta agradável ao Senhor. Um modelo para o Brasil. O apóstolo Léo tem falado. Sobre ser um protótipo. Um modelo. E claro que o Senhor está produzindo coisas grandes. Em diversas cidades. Onde igrejas. Que tem Cristo como cabeça. Fundamento. Centralidade. Tem produzido nessa nação. Claro que não é algo exclusivo. Da nossa cidade. Mas o Senhor tem falado. De nós orarmos. Intercedermos. Nos movimentarmos. Para que Taubaté. Nós igreja de Cristo. Para que Taubaté. Seja um modelo para a nossa nação. Pois uma nação. Uma cidade transformada. É uma nação transformada. A cidade é a menor célula de uma nação. Quando uma célula é transformado. Todo o entorno. Começa a ser transformado. Deus nesse tempo. Há 12 anos só. Revelou. Só traduziu. A sua intenção. O chamado. Propósito. De Taubaté. A sua igreja. Que não é restrito a igreja. Ele traduziu. Deus não faz nada sem antes falar com os seus profetas. Ele traduziu. Ele manifestou. Ele falou. A vocação. Ele escolheu. Essa geração. A igreja. Deste tempo. Para traduzir. A vocação inata. Da nossa cidade. A prova é o Senhor. Neste tempo. Revelar. Nesta geração. Revelar o propósito. Da nossa cidade. E esse modelo. Como assim né? Um modelo. Um modelo. Como assim? Modelar né? Fazer um modelo. Um modelo. Baseado. Na verdade. De Cristo. Qual é o modelo? Tem uma caixa? Tem um formato? Tem uma maquete para se produzir uma cidade? O nosso modelo. É a verdade de Cristo. Através de produzir pessoas. Com o caráter de Cristo. Qual o papel? Da igreja de Cristo. Qual o papel da igreja? Para contribuir com a transformação em Taubaté. Em terra de adoradores. Gerar varões. A estatura do varão perfeito. Que é Cristo. É o primeiro. É o primeiro passo. É a primeira missão da igreja. O Senhor vai levar Taubaté a ser um protótipo. De uma terra que manifesta justiça, alegria e paz. E justiça em todas as áreas. Nós vamos falar sobre isso. Taubaté será assim posicionada. É posição. E posição fala de... Deus esses dias está falando conosco. Eu falei quarta-feira com os jovens. E parece que ontem a profeta Camila falou com a equipe profética também. Que posição fala de reconhecer o valor. Quando eu reconheço o valor de alguém. Eu estou posicionando alguém na minha vida. Quando eu reconheço. Quando eu valorizo alguém. Quando eu admiro alguém. Eu idolatro alguém. Eu me posiciono. Eu coloco aquela pessoa numa posição na minha vida. Numa posição de autoridade. Numa posição de influência. Numa posição de inspiração. Então eu admiro as qualidades do meu esposo. Eu o posiciono na minha vida. Na verdade a posição dele de sacerdote. Porque eu me casei com ele. Mas à medida que eu vou reconhecendo o valor. Eu vou posicionando. Quando nós olhamos um filho. Que é dentro dessa casa. Uma pessoa. E nós começamos a ver. Naquela pessoa. Aquela porta de Cristo. As habilidades. Aquilo que precisa ser ativado. Nós vamos o quê? Posicionando essa pessoa. No chamado que Deus tem para ela. E tal baté assim será posicionada. E posição então fala de reconhecer o valor. Precisamos reconhecer o valor dessa palavra. Precisamos reconhecer o valor dessa palavra. Terra de adoradores. Porque através dela. Reconheceremos o valor da nossa cidade. Quem é tal baté para Deus? Se nós reconhecemos o valor. Como igreja nessa cidade. Se nós reconhecemos o valor dessa palavra. Terra de adoradores. Através dessa palavra. Nós vamos reconhecê-lo o valor dessa terra. Quem é tal baté para Deus? Uma terra de adoradores. Eu confesso que eu não sou daqui. Quando eu cheguei nova. E imatura. E com saudade de casa. E a gente começa a fazer comparações. E por muito tempo. Eu falava. Ai, tal baté não tem isso. Tal baté não tem aquilo. Tal baté não tem aquilo outro. Já recolhi todas essas palavras. Já me arrependi. Por quê? Porque hoje. Não se trata do que a cidade tem. Ou deixa de ter. Trata do que a cidade é para Deus. Trata da tradução do coração de Deus. O nome que Deus deu. A definição e o destino. O propósito. Que Deus revelou sobre ela. Tal baté é terra de adoradores. Eu começo a reconhecer o valor dessa terra. Através dessa palavra. E isso começa a posicionar tal baté. Se todo. Se a igreja de Cristo. Começa sim através dessa palavra. Reconhecer essa terra. Essa terra começa a ser posicionada. E isso vai se estendendo. Porque não se trata só da igreja. É para todo habitante. É para que todo morador. Desfrute de alegria, justiça e paz. E não só a igreja. A palavra passa pela igreja. Guardar a palavra passa pela igreja. E o Senhor tem me falado a respeito de fertilidade. E de tal baté. Como nós sabemos e tanto falamos. Para quem não é daqui. Ou para quem não conhece a história. Muitas vezes a gente surpreende. Quantas pessoas expoentes na nossa nação e ilustres saíram dessa cidade. Então eu não sou daqui. Mas eu aprendi rapidamente. Monteiro Lobato era tabatiano. Mazarope. A gente não tem dimensão de quem foi Mazarope. Hoje é uma história. Mas a importância, a relevância desse homem para a cultura nacional é muito forte. E aí, Hebe Camargo, mais do nosso tempo, faleceu há pouco tempo. Cid Moreira, que ainda é vivo. E tantas pessoas ilustres, expoentes da nação, que saíram de tal baté. Já teve presidente da república tal batiano. Ontem a aposta falou do único homem que exerceu a presidência das três casas. Legislativa, executiva e judiciário. Foi um tal batiano. A gente sabe que a primeira casa de fundição de ouro foi em tal baté. E tantas coisas que nasceram de tal baté. Conversar com a aposta sobre tal baté é tremendo. Porque ele conta todas essas histórias. Conhece a história da cidade. E o Senhor está nos levando a isso. Mas é chegado um tempo, o Senhor me falando a respeito de fertilidade. De que tal baté sairão pessoas. Receba. Porque somos nós. Nós não. Nós, que eu falo, não é sonho de Deus. Nós é igreja de Cristo. Nós, pessoas com coração segundo o coração de Deus. Nós, homens e mulheres, tementes a Deus, independente de religião. Mas que tem um caráter do Deus vivo. Tem um traço de Deus. Sairão pessoas. Que não tem nome nem sobrenome. Mas que carregam a vida de Cristo. E serão impactantes na história. Então Deus me falava de um hiato. Porque todas as pessoas relevantes, expoentes, nacionais. Se você for observar. Fizeram parte de um tempo da história. Muitos deles foram contemporâneos. Até que, deu uma encerrada. Não que não tenham pessoas importantes e luzes na nossa cidade. Mas não assim, expoentes, nacionais. Desta maneira. E que houve um hiato, então, nesse tempo. E o Espírito Santo me falava desse ato. Como um tempo de infertilidade. Mas que foi um tempo de transição. Na verdade. E esse ato, esse tempo de transição. Foi para que o Senhor foi. Para que o Senhor. Preparasse o povo. Para ser manifesto. Nesse tempo. E que agora, nós entramos no tempo. Este tempo voltou. O Espírito Santo me dizia. Mas agora. Serão levantadas pessoas. Anônimas em si mesmas. Que manifestam a verdade que carregam. O Cristo que portam. E não estou dizendo. Que nossos nomes. Que os nomes de pessoas. Enfim, dessa cidade. Eu falo nossos como uma tal batiana. Como nomes dessa cidade. Não serão conhecidos. Mas que não se tratam de pessoas. Se tratam de pessoas que não se manifestarão a si mesmas. Eu acho que o português ficou feio. Mas acho que deu para entender. Não quer dizer que não possa ter mais um. Ou dois. Ou três. Ou dez. Ou vinte expoentes nacionais. Da nossa cidade. Mas se tratarão de pessoas. Que não manifestarão a si mesmo. Não se trata dos seus nomes. E dos seus sobrenomes. Deus me falava da geração de Melquisedeque. Sem nome. Sem identidade. No sentido natural. Sem começo. Sem fim de dia. Sem genealogia. Aquele a qual. Nós conhecemos a história. Que Abraão entregou o gismo. E reconheceu o seu sacerdote. Enfim o seu sacerdote. Aquele a qual fala em hebreus. O qual Cristo. É da ordem de Melquisedeque. O seu sacerdócio. Ele é da tribo de Judá. Da qual não se ouviu falar em sacerdote. Mas ele é conforme Melquisedeque. Fala de não ter uma linhagem. Fala de não ter um DNA. Que garanta. Que chancele. Mas da vida de Cristo em nós. Fala de um poder de uma vida incorruptível. Diz a palavra. Isso é a geração de Melquisedeque. Eu não tenho um DNA. Muitas vezes você não tem. Tradicional. De uma família relevante. Conhecida. Com posses. Com estrutura. Com um passado brilhante. Com algo relevante. Talvez você não faça parte da sociedade. Talvez você seja anônimo. Tão quanto eu. Mas são pessoas assim. Que manifestam o caráter de Cristo. Pessoas que tem as suas vidas incorruptíveis em Deus. Que serão levantadas dessa cidade. Não se trata mais do fulano. Ou do ciclano. Houve um hiato nas histórias. Para que o Senhor levantasse. Nesse tempo. A qual aprove ele nessa geração. Revelar a vocação da nossa cidade. Preparar. Homens e mulheres. Sem nome. Homens e mulheres desconhecidos. Anônimos. Que não tem interesse em seus corações. Em se fazer conhecido. Mas tornar Cristo conhecido. Através de seus feitos. Não se tornar conhecido. Através do que eu faço. Mas manifestar o Cristo que eu carrego. Através do que eu faço. Ser reconhecido por Deus. São pessoas assim. Que o Senhor. E aqui eu estou soltando uma palavra. Sobre a sua vida. São pessoas assim. Que o Senhor levantará. Nessa cidade. Talbaté voltará a ser uma terra. De pessoas ilustres. De pessoas expoentes. Pessoas anônimas. Que manifestam a verdade de Cristo. Acabou a infertilidade Talbaté. Me escute com atenção. Eu não estou dizendo que Talbaté estava infértil. Olha a cidade. Olha a indústria. Olha a economia. Olha a educação. Olha Talbaté. Olha as universidades. Olha a progressão da cidade. Eu estou falando no sentido. De produzir pessoas de impacto na nação. Porque o Senhor agora. Acabou esse tempo. Porque o Senhor tem filhos. A imagem e semelhança do seu filho. Para apresentar. E serem manifestos. A igreja. O Espírito Santo me dizia. É um ventre fértil. Aonde há uma igreja viva. Não há esterelidade. Aonde há uma igreja viva. Não há esterelidade. Aonde a igreja é fértil. A terra é fértil. Aonde a igreja é fértil. A terra é fértil. A nossa fertilidade. Contamina Talbaté. A fertilidade da igreja de Cristo. Está contaminando esta terra. O que é ser fértil? Terra fértil. É uma terra que recebe a semente. E frutifica. Qual é a evidência de fertilidade? Qual é a evidência de fertilidade? Um ventre o quê? Que frutifica filhos. Uma planta que dá frutos. Uma vida que frutifique naquilo que Deus depositou nela para frutificar. Então, evidência de fertilidade. São filhos. São frutos. E nós recebemos. Nós. A igreja de Cristo em Talbaté. Não uma denominação. A igreja de Cristo em Talbaté. Nós recebemos sementes de que Talbaté é terra de adoradores. E temos frutificado disso. Por isso, a igreja pode ser chamada de fértil. O Senhor depositou uma semente. Recebemos essa semente. E fomos terra fértil. Porque temos há 12 anos frutificado dessa semente. A terra responde as atitudes de seus habitantes. A terra responde as atitudes, a movimentação de quem nela habita. A terra é a manifestação de quem nela habita. Talbaté é habitada por uma igreja viva. E essa cidade responderá a isso. Amém? A cidade, a terra, é a manifestação de quem nela habita. Talbaté é habitada por uma igreja viva e fértil. E a cidade, e essa terra, responderá a essa igreja. A isso. A uma igreja fértil. A uma igreja viva. Haverá uma resposta da terra. Para aquilo que está sendo gerado nela. Por aquilo que tem sido gerado nela. Haverá uma resposta da terra. E o Espírito Santo. Me dizia. Que quer que nós olhemos para Talbaté. Como Josué e Caleb olharam para a terra prometida. Que vejamos os frutos. Voltamos no valor. Que vejamos o valor dessa terra. É fácil ver o valor dessa terra. Só em olharmos para ela. Mas ainda é mais fácil. Quando nós temos uma lei espiritual. Que é a palavra de Deus sobre ela. O que Deus pensa sobre ela. E nós vejamos os frutos. E a palavra de Deus. Que está sobre ela. E que isso seja maior que os desafios. Porque desafios sempre tem. Em todas as terras. Em todos os lugares. E na nossa não é diferente. Mas que nós venhamos a dizer. Como aqueles homens. Conquistadores de cidades. Tão somente. Se o Senhor se agradar de nós. Essa foi a palavra. Essa é a frase que define Josué e Caleb. E o separa dos outros dez espias. Porque eles também viram os gigantes. Eles também viram a cidade fortificada. Eles disseram isso. Eles também viram que os muros eram altos. Eles também viram que os homens que habitavam naquela terra. Eram homens guerreiros. Mas eles disseram. Se tão somente o Senhor se agradar de nós. A nossa posição é permanecer. Agradando o coração de Deus. A palavra foi Deus que soltou. O cumprimento da palavra. Deus tem o compromisso e o controle para cumprir. Se tão somente o Senhor permanecer. Se agradando da igreja de Taubaté. Assim será. Se tão somente o Senhor permanecer se agradando de nós. Conquistadores de cidades têm visão. Não negociam a promessa. Confiam em Deus. Se envolvem em projetos maiores do que si mesmo. Crendo no poder e na mão, no favor de Deus. Essas são características. Óbvio que nós falamos de pessoas obedientes. Mas conquistadores de cidades têm visão. Josué e Caleb. A terra é boa. Mona, leite e mel. O Senhor só não precisa se desagradar de nós. Visão Deus deu. Taubaté é terra de adoradores. Não negociam a promessa. Não importa se tem desafio. Se tem gigantes. Se tem muros. Não importa. Se hoje a sociedade está desta maneira. Não importa se não Taubaté. Mas as terras têm estado corrompidas. Por tantas coisas. Tantos pecados. Tantas impurezas do povo que nela habita. Tantas famílias destruídas. Tantas coisas entrando nos lares. Tantas coisas assolando as crianças e os adolescentes. Tantas coisas através da cultura. Tantas coisas que compreendem uma cidade. Uma sociedade. Sua cultura. Sua economia. Sua política. Sua educação. A família. A religião. São aspectos que compreendem. Que formam uma cidade. Um conjunto de coisas. Que formam uma cidade. E essas coisas. Se nós olharmos para como estão essas coisas. O nível de envolvimento e influência. De Satanás nessas áreas da sociedade. Nós vamos olhar para gigantes. Nós vamos olhar para gigantes. Se nós olharmos como já foi o avanço das trevas. Influenciando a família. Influenciando os valores. A distorção dos princípios de Deus. Nós vamos ver muros altos. Se nós olharmos. Para como está cada área. A infiltração de Satanás na cultura. Na música. No cinema. Na publicidade. Nós vamos olhar e falar. São gigantes. Como né? Se nós olharmos para o jornalismo. Para a comunicação. Nós vamos falar. Os homens que nela habitam. São muito grandes. Mas o nosso coração é. Se o Senhor. Somente. Se agradar. De nós. Não negociamos. A promessa. Seguimos confiando. No Deus que prometeu. E que Ele. A fazer da maneira dEle. Que não precisamos. Fazer de maneira alguma. Da nossa maneira. Da nossa forma. Temos que ter habilidade. De nos envolvermos. Em projetos. Maiores do que nós mesmos. Porque é confortável. Ficarmos dentro das igrejas. É confortável. Ficar cuidando das vidas. Que Deus manda. E ficar. Alimentando as pessoas. E libertando. E batizando. E isso é. Isso faz parte. Da construção. De Taubaté. Terra de adoradores. Obviamente. É o primeiro passo. Trazer vidas para Cristo. Mas não se trata só nisso. Nós somos promotores de justiça. Chamados a promover justiça. Nós precisamos promover. Como que é isso pastor? Você está falando do quê? Você está falando de cargo? Não. Eu estou falando de cargo. Eu estou falando de sermos empregadores justos. Eu estou falando de sermos funcionários justos. Eu estou falando de onde nós estarmos. De nós sermos clientes justos. Fui pregar fora semana passada. Voltamos e paramos no posto graal. A mosca nos atendeu. Nós estávamos em quatro. Com muita fome. Comemos, comemos, comemos. Na hora de passar. Só tem uma coxinha. Falei. Está errado. Volta para o caixa. O que você comprou? Comprei. Isso, 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 isso. Sermos clientes justos. Sermos vendedores justos. Sermos políticos justos. Sermos educadores justos. Que praticamos justiça. Temos um olhar. Uma empatia. Pelo outro. Isso fala de Taubaté. Fala de uma terra. Que manifesta a adoração a Deus. Porque isso glorifica a Deus. A manifestação do Filho. Através da nossa vida. Adora a Deus. A manifestação do Cristo vivo. Através de nós. Agrada. Isso é sacrifício que agrada. O coração de Deus. Quando eu me anulo. Porque o sacrifício perfeito é feito na cruz. Mas quando eu me anulo. Para que Cristo já manifesta a minha vida. E tudo que eu faço manifesta a Ele. Eu estou adorando o Pai. Isso é o sacrifício que agrada a Deus. A minha vida em sacrifício. Não no sentido de esforço. Mas no sentido de que. Eu me sacrifiquei. Eu me entreguei. Eu morri com Ele na cruz. Para que Ele seja manifesto. A vida do Filho. Seja manifesto. Através de mim. Então não adianta ficar olhando para as áreas da sociedade que compõem uma cidade. Porque nós vamos ver gigantes. Se tão somente o Senhor continuar sagradando da igreja de Cristo em Taubaté. Nós vamos seguir. Edificando pessoas. A estatura do Filho. Pessoas que são promotores de justiça. Aonde estão. Pais íntegros. Mães que posicionadas no seu papel. Sacerdotes. Ministros do Evangelho. Que agradam o Senhor com as suas vidas. Que são praticantes daquilo que é justo. Daquilo que é reto. Professores. Que manifestam nas escolas. Aquilo que é justo. Aquilo que agrada o Senhor. Isso. Isso faz de uma terra. Uma terra que adora ao Pai. Ao seu Criador. E como foi em Jericó. Aí eles entram na terra. A primeira terra a ser conquistada. A primícia da conquista. A primeira cidade. Jericó. Nós sabemos que Jericó foi a primícia. A primeira cidade. Que o Senhor entregou. Mas o Senhor deu uma ordem. Era uma primícia. Primícia não é uma oferta somente. Primícia é um princípio de Deus. E numa primícia nós não podemos tocar. A primícia pertence ao Senhor. É a história de oferta. De Abel e Caim. Um entregou alguns dos frutos. E o outro trouxe a primícia. Da sua colheita. Então primícia. É um princípio. Então Deus falou. Entre. Eu vou dar a vitória em Jericó. Mas não toque em nada. Porque não podia tocar. Era primícia. E o Senhor nos fala. Me falava a respeito de Taubateca. Uma primícia de uma terra. De adoradores para o Brasil. Lembra? Transforma uma cidade. Transforma uma nação. Claro que tem cidades sendo transformadas por Deus nessa terra. Não é só Taubaté. Nessa nação. E no mundo. Mas uma primícia. De uma terra. De adoradores. Para o Brasil. E a palavra do Senhor. Para nós é. Não toque em nada. Entreguem tudo ao Senhor. Ou seja. Todos os feitos. Tuas realizações. Não tem dono. Não podemos nos apropriar. A igreja de Cristo não pode dizer. Foi eu. Foi ele. Foi nós. Fomos nós. Não. É uma primícia. Se a primícia é santa. Todo o resto é. E aí nós sabemos. Que a próxima cidade a ser conquistada. Foi. A Khan. Não. A Khan foi o que pegou. Bom. A próxima cidade a ser conquistada. Fugiu. Da minha cabeça. Mas a próxima cidade a ser conquistada. Josué achou que era até fácil. Porque era mais simples que Jericó. Mas eles perderam a guerra. E Josué foi buscar o Senhor. Não sei o que aconteceu. O Senhor promete. E a gente perde a batalha. E aí Deus começa a falar com Josué. Que havia desobediência no meio do povo. E Deus revela. Que a Khan havia roubado a famosa capa babilônica. Havia se apropriado. De forma escondida. Josué ninguém sabia. Que um dos seus tinha roubado algo. Tinha tomado para si. Algo daquela cidade. Os desbundos. Um pequeno despojo. Daquela terra. Os despojos são do Senhor. Não podemos tocar em nada. Não podemos nos apropriar em nada. Não podemos virar dono de nada. Não podemos receber glória de nada. Não podemos tomar para nós nada. Nenhum feito. Nenhuma realização. Nenhuma glória. Nem não podemos possuir nada dessa terra. A igreja de Cristo foi chamada a servir Taubaté. E assim produzir uma terra de adoradores. Mas é uma primícia. E numa primícia não se toca. Nós temos que olhar para essa cidade com pureza. Com santidade. Nós temos que olhar para essa cidade e entender. Essa cidade é do Senhor. Essa cidade é dele. Ele a traduziu assim. Ele a denominou assim. E nós tão somente. Se o Senhor se agradar de nós. Nós serviremos Taubaté. Mas não podemos nos apossar de nada. Para que Taubaté seja uma primícia santa. A igreja de Cristo em Taubaté. Não pode tocar em nada. Em nada. Não podemos nos apossar de nada. É a manifestação do Filho em nós. É servir para que Ele cresça. Para que a justiça goze paz. Para que seja estabelecido o padrão de Deus nessa terra. Sem nos tornar personagens de nada. Sem nos tornar donos de nada. Mas sempre glorificando ao Filho. Sempre manifestando o Filho. Glorificando o Pai. E servindo a cidade. Manifestando o Filho. Glorificando o Pai. E servindo a terra. Nós não temos direito. Nós não podemos tocar em Taubaté. Se não for para abençoá-la. Não podemos. Não temos direito legal. Nós temos ordem de Deus. Para que se tire nada dela. Nós não temos que usufruir da terra. Nós não temos que olhar para Taubaté com ganância. É isso que o Senhor está falando conosco. O que essa cidade tem para me dar? Não. De que maneira eu posso abençoar Taubaté? Se tão somente igreja. O Senhor se agradar de nós. E a primícia tem o poder de multiplicação. E se o Senhor se agradar de nós. Tudo que for produzido aqui. Será multiplicado. Nessa nação. Isso são cenas dos próximos capítulos. Isso não é para agora. Se tão somente o Senhor se agradar de nós igreja. Tudo que for produzido aqui. Será multiplicado pela nossa nação. Um modelo santo. Um modelo intocado. Eu não estou falando de uma cidade. Onde não haja nada. Não tenha mais um risco. Um problema. Uma dificuldade. Eu estou falando de uma cidade. Que manifesta o caráter de Cristo. Uma cidade que começa a ser transformada. Onde as pessoas vivem num padrão de dignidade. Justiça. Onde a cidade começa a ser alcançada para Cristo. Onde se vê a manifestação do próprio Cristo. Essa terra é abençoada. As pessoas olharão e dirão. Essa terra é abençoada. E nós diremos. Assim fez o Senhor. Assim fez o Senhor. Não é para conquista pessoal. A igreja não pode tirar nada da cidade. Nós precisamos produzir varões. Filhos. A estatura de Cristo. Para que possam ser promotores de justiça. Meu amado. Há essa igreja sobre a face da terra. Há essa igreja no Brasil. Há essa igreja. Em Taubaté. Eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando da igreja de Cristo. Sem mácula. Sem mancha. Que Ele é o cabeça. A igreja de Cristo sobre a face da terra. Eu e você. Que somos igreja. Que somos corpo. Há uma igreja. Tantas tem se falado de igreja. Tantas coisas tem se comentado de igreja. Tantas coisas. De diversas religiões. Ou denominações. Ou crenças de fé. Tantas coisas. Não sei se verdadeiras. Se falsas. Não estou aqui para julgar. Mas eu quero te dizer. E te inspirar. Que há uma verdade. Há igreja sim. Você acha que Deus perdeu o controle do seu projeto eterno? De maneira alguma. Há uma igreja viva. Há uma igreja verdadeira. Verdadeira no sentido que a verdade é a pessoa de Cristo. Há uma igreja que é o caminho que leva ao Pai. Há uma igreja que reconcilia o homem com Deus. Há uma igreja que manifesta genuinamente pureza. Há uma igreja santa. Há uma igreja que está para servir. Há uma igreja que são casas paternas. Sobre a face da terra. Reconciliando o coração dos filhos ao Pai. Há uma igreja que traduz o coração de Cristo. Igrejas proféticas. Igrejas fundamentadas. Igrejas com visão. Há igreja que traduz. Há igreja de Cristo sobre a face da terra. Há igreja é uma verdade. E eu vou te dizer. É o melhor ambiente para viver. É o melhor ambiente para se estar. É o melhor ambiente para criar os nossos filhos. Falando agora de povo de Deus. Não igreja como pessoa. Falando como casas. Falando como ajuntamento. Povos que se juntam com uma visão específica de Deus. É o melhor lugar para se estar. Eu quero declarar. A igreja é um lugar seguro. A igreja é um lugar de paz. A igreja é um lugar de verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Que nós possamos desfrutar da vida em corpo. E que nós possamos manifestar essa igreja. Que eu estou dizendo nessa noite. Que nós possamos ser a manifestação dessa igreja. Se você conhece alguém que não acredita mais nessa igreja. Seja uma manifestação dela na sua vida. Não igreja. Eu não quero mais saber de igreja. Igreja não. Aconteceu isso. Eu fui numa igreja. Aconteceu isso. Não fale de um lugar. Seja. Manifeste. Inspire. Mostre através dos seus atos. A vida de Cristo. A pessoa vai querer o que você vive. Aí sim você vai poder ajudá-la. Seja uma manifestação de uma igreja verdadeira. Não fale de uma igreja verdadeira. Manifeste essa verdade. Para que através da sua vida. As pessoas experimente. A verdade do corpo de Cristo. Que as pessoas não estiverem em contato com você. E falam. Espera aí. Não é bem assim. Eu conheço um cristão. Eu conheço uma pessoa. Que manifestou uma verdade na minha vida. E que a esperança. Quantas pessoas desesperançosas. Quantas pessoas desacreditadas. E eu declaro em nome de Jesus um rompimento nisso. Há uma igreja inspiradora. Há uma igreja apaixonante. Há uma igreja cheia de vida. A vida de Cristo. Nesta terra. Nesta nação. E no mundo. A adorar. Fala de entregar o coração. Terra de adoradores. Essa terra não tem coração. Pastor. É uma cidade. Fala da voz que nos comanda. Quando eu adoro algo. Quando eu idolatro algo. Aquilo começa a me influenciar. Aquilo começa a me inspirar. E aquilo então começa a me comandar. Daqui a um pouco eu estou usando uma roupa. Porque eu achei, eu inspirei. Eu achei bonito. Eu copiei. Porque alguém me influenciou. Porque eu admirei. Adorar fala da voz. De que voz nos comanda. Aquilo que eu adoro se torna a voz que me comanda. Mesmo que seja uma voz silenciosa. Aquilo que eu adoro se torna a voz que me comanda. Quando o Senhor diz. Taubaté. Terra de adoradores. É uma terra que está debaixo do comando da voz de Deus. Taubaté está debaixo do comando da voz de Deus. Se nós como terra adoramos o Senhor. Essa é a voz que nos comanda. Uma cidade em movimento. É o nosso tema. Taubaté desse ano. Terra de adoradores. Uma cidade em movimento. Esse movimento. Será. E está sendo. Continuará sendo. Sob o comando da voz do Senhor. Há um movimento de Deus na nossa cidade. Claro que a cidade. Ela está parada. Fisicamente. Quem se movimenta são as pessoas que nela habitam. Que movimenta a economia. Que movimenta a cultura. Que movimenta a religião. Que movimenta as artes. Que vai movimentando nas áreas. Na educação. Há um movimento de Deus nessa cidade. Esse movimento. Uma terra em movimento. Esse movimento. Esse movimento está sendo comandado pela voz do Espírito Santo de Deus. Não nos enganemos. Deus não está brincando conosco. O Senhor me falava. Que Ele está sendo. Que Ele é. E tem sido. E tem manifestado. Que Ele é intencional com a nossa terra. Ele é intencional. Ele tem um projeto. Um propósito para Taubaté. Não que Ele não tenha para as demais. Mas eu estou falando hoje de Taubaté. Eu estou traduzindo um pouco. Daquilo que o Senhor fala conosco a respeito da nossa cidade. O Senhor está sendo. Ele é intencional. Desde sempre. Desde quando a cidade começou. Desde a frase que foi colocada no seu brasão. Deus está sendo intencional com a nossa terra. E nós como igreja. Precisamos seguir. Sendo intencionais em respondê-lo. Ele está sendo intencional com essa cidade. E nós precisamos como igreja. Seguir. Sendo intencionais. Em respondê-lo. Taubaté adora o Senhor Jesus. Isso é uma declaração profética. Ele é a voz que cada vez mais vai se tornando a voz que comanda a nossa cidade. Gradativamente vai se tornando cada vez mais a voz que comanda a nossa cidade. E Taubaté seja livre. Será livre. Está sendo livre. É livre. Para voar. Sob o comando da voz do Senhor. Taubaté. Livre para voar. Sob o comando da voz do Senhor. Não voos pessoais. Não voos dos corações dos homens. Não voos arquitetados no coração de Satanás. Mas voos precisos da intenção do coração de Deus. Para essa cidade. Taubaté. Livre para voar. Sob o comando da voz daquele em quem a cidade adora. A qual a cidade adora. Os moradores dessa terra adoram ao Cristo vivo. Os moradores dessa terra têm se entregado como sacrifício. Em adoração ao Senhor. As suas vidas rendidas. Em adoração ao Senhor. E essa entrega total. Essa rendição. Esse sacrifício. Tem chegado ao Senhor como uma adoração. E essa adoração. Começa a ser traduzido. Esse agradar o coração de Deus. Começa a ser traduzido. Com os comandos da sua voz. Para que a terra voe. Para que a terra voe. Há uma movimentação intencional de Deus sobre essa terra. Como eu disse. O movimento são as pessoas. Há uma movimentação intencional. Há uma movimentação intencional da parte de Deus sobre Taubaté. E essa movimentação é sobre o comando da sua voz. Há um posicionamento de Deus sobre essa cidade. E isso é pela graça. Não é feito de homens. Mas é a graça de Deus se manifestando sobre uma cidade. Que decidiu declarar que é terra de adoradores. Viver aquilo que o Senhor declarou. Que é terra de adoradores. Essa movimentação. Que está sendo há 12 anos movimentada no Espírito. Foi nos revelado há 12 anos pelo Espírito Santo. Nós começamos a ver a manifestação visível no natural dessa movimentação. Uma cidade em movimento. Uma cidade cujos habitantes são movimentados. Guiados. Comandados pela voz do Espírito Santo de Deus. Produzindo alegria, justiça e paz. Traduzindo o coração de Deus nessa cidade. Nós fomos agraciados pelo Senhor com essa palavra. Estou acabando. A graça posicionará Taubaté. Mas uma manifestação do amor de Deus. Do favor de Deus. E jamais pode ser tomado como feito de homens. A igreja de Cristo reconciliará Taubaté ao seu senhorio. A igreja reconciliará Taubaté ao senhorio de Cristo. A igreja reconciliará Taubaté ao senhorio de Cristo. A arte de Taubaté estará sujeita, reconciliada ao senhorio de Cristo. Os esportes de Taubaté estarão reconciliados ao senhorio de Cristo. Manifestando o caráter de Cristo. O coração de Deus. As famílias de Taubaté serão reconciliadas ao senhorio de Cristo. Aos princípios de Cristo. Aos valores de Cristo. A economia, a política, a saúde, a educação. Serão a religião. Serem reconciliados com Deus. Através da igreja de Cristo nessa cidade. Há uma promoção, como eu li lá em Isaías 162,4. Uma promoção de um casamento. De uma reconciliação de Deus com a terra. Que perdeu lá em Gênesis. E se refez na cruz. Onde foi entregue lá o governo da terra ao homem. Mas aí ele se corrompeu. E o seu pecado contaminou a terra. E na cruz, essa reconciliação aconteceu. Mas eu estou declarando aqui uma manifestação. Dessa reconciliação. Essas áreas, por muito tempo. Não na nossa cidade. Eu estou pregando sobre Taubaté. Mas em todo o mundo. Essas áreas, por muito tempo. Andaram apartados de Deus. Mas é um tempo de reconciliação. É um tempo de reconciliação. Os filhos de Deus nessa terra. Irão reconciliar a cultura ao coração de Deus. Os filhos de Deus em Taubaté. Irão reconciliar as famílias ao coração de Deus. Os filhos de Deus em Taubaté. Irão reconciliar a economia ao coração de Deus. Os filhos de Deus em Taubaté. Irão reconciliar a religião Ao coração Ao senhorio do pai Em Cristo A terra foi reconciliada Com seu criador E chegou o tempo Da manifestação Dessa reconciliação Em Cristo a terra foi reconciliada Com seu criador Chegou o tempo da manifestação Dessa reconciliação Há uma movimentação Nessa terra para isso E a base disso É a família Famílias fundamentadas Na verdade de Cristo Ordenam a humanidade A base dessa reconciliação É a restauração Dos princípios familiares E o senhor me falava E eu falo aqui com temor Mas falo com aquilo que eu ouvi de Deus Que o primeiro índice Que nós veremos cair Drasticamente E vai ser uma evidência Que tal Baté Está se transformando Em terra de adoradores É o de divórcios É o de divórcios Isso vai ser uma evidência Porque famílias fundamentadas Na verdade Pastora Você está falando Que há um modelo de família Que só um tipo de família É uma família de verdade Que nem todas as famílias São de verdade Não meu amado Eu estou falando de famílias Fundamentadas Na verdade A verdade é uma pessoa Eu sou o caminho A verdade E a vida Cristo Famílias fundamentadas Na verdade de Cristo Podem trazer ordem A humanidade O primeiro passo O passo O fundamento A base de Tal Baté Terra de adoradores É fundamentarmos famílias Por isso que as famílias Os valores cristãos São o alvo Dos ataques Desse tempo São os alvos É o alvo Primordial Das trevas Envindo um processo Gradativo De destruição Tudo culmina Para a destruição Dos valores de família Todos os conceitos Políticas públicas Se culminam Para quê? Para que a família Seja destruída Então a resposta De Deus Ao sistema Ao sistema diabólico É a reestruturação A edificação De famílias Fundamentadas Na verdade Para que a ordem Da humanidade Seja reestabelecida O nosso trabalho Pastora Como que nós começamos A nos movimentar Precisamos ajudar Precisamos produzir De Tal Baté A uma terra de adoradores Fundamente famílias E aqui eu pego um gancho Um parênteses De um minuto Que tem um caminho Que não é uma doutrina Mas eu não posso Deixar de falar Para você jovem Para você família Para você pai e mãe Que muitas vezes diz Que não concorda Porque na verdade É que nesse tempo Não é que você não concorda Eu conheço Não é o coração Que não concorda Mas às vezes Entra em discordância No coração Para justificar As atitudes Do próprio filho Eu não estou aqui criticando Mas você pai Mãe Não importa os caminhos Decisões que seus filhos Estão tomando Querem tomar Mas precisamos Convergir Para um pensamento Há um pensamento De Deus A respeito De relacionamentos Há vários caminhos Que levam ao casamento Mas há um caminho Mais excelente Que se chama corte A corte Faz parte Do projeto de Deus Para Tal Baté Terra de adoradores Porque produz Famílias fundamentadas Na verdade Produz Casamentos sadios Produz Pessoas Filhos de Deus Que se unem Com um propósito E não Para uma paixão Carnal Nós experimentamos Isso nessa casa A corte É uma ferramenta Poderosa Para trazer Ordem à humanidade Porque é O ambiente Onde nós conseguimos Não se trata Só de não beijar Não se trata Só de não Se agarrar Desculpa a palavra Se trata De serem conduzidos De sermos conduzidos Num processo Onde nós temos Lucidez Para ouvir a Deus E para discernir Quanta pessoa A decisão Que nós estamos tomando Para que seja Uma decisão Acertada Quantos propósitos O Senhor me dizia hoje Castrados Vidas estão sendo Castradas Em seus casamentos Mulheres sendo Castradas Dos seus propósitos Maridos Sendo castrados Dos seus ministérios A mulher não diz Não, não vai Mas quando ele volta Ela está bicuda Nós não precisamos Vocês jovens Solteiros Não precisamos Negociar o propósito Não precisamos Viver essa realidade Nós podemos Tomar a decisão Assertiva hoje Pastor E confusão é essa É uma conferência Taubaté Terra de adoradores Você está falando Para os jovens de corte Eu estou Nós estamos estabelecendo A juventude dessa casa Um fundamento Um fundamento Correto Um fundamento De santidade Um fundamento De verdade Criando o ambiente Para que famílias Sólidas Sejam formadas A partir da igreja De Cristo Nós vamos absorver Convergir para essa Verdade Igreja Famílias Pais Nós vamos nos unir Para essa verdade Não é para impor nada Mas é para inspirar A nossa unidade A nossa unicidade Em Cristo A nossa concordância Vai ganhando força Para o pensamento De Deus Vai estabelecendo Um ambiente Vai formando Um fundamento E quantos testemunhos Esse testemunho Já está formado Nessa casa É algo que não se Contesta mais Porque já tem os frutos Já tem a evidência A corte É uma doutrina Não Para você que me escuta E não nos conhece A corte É um Né É um Algo obrigatório É algo Que vocês estão Não A corte É um caminho Mais excelente Para a formação De famílias Fortes Famílias ordenadas Em Cristo Fundamentadas em Cristo Ordenam a humanidade A desordem Da humanidade Está sendo Provocada Pela dissolução Da família Não tem pai Não tem mãe Tem mãe que não tem pai Não tem esposo Então ela precisa trabalhar O dia inteiro Então ela não pode cuidar dos filhos Porque o pai se foi Porque isso Porque aquilo Que separou Que estava no casamento Eu não quero trazer a acusação Sobre a vida de ninguém Que se encontra nessa situação Mas há um caminho Excelente Para que nós possamos Desfrutar Da plenitude de Deus E edificar Pessoas saudáveis Pessoas de caráter Pessoas de identidade Porque a paternidade Tem por natureza Impartir identidade E precisamos de casamentos sólidos Para que homens Sacerdotes Possam voltar A impartir identidade Sobre uma geração Sobre uma geração de homens Órfãos Isso precisa ser reestabelecido A mulher precisa de novo Ser posicionada No seu papel Nós somos ciclos Nós temos tempos Não tem problema Nós somos chamados Como Débora Nós somos a esposa De Lapidote Nós somos juíza E somos profetisa Isso não é problema Isso é de Deus Nossas vidas Nós vamos discernir Os tempos Os começos E os fins Os tempos de Deus Nossas vida Qual é a prioridade Quanto tempo Eu dedico a cada coisa Quanto tempo Eu estou com os meus filhos Quanto tempo Eu os educo Ou terceirizei A educação dos filhos E mulher Não quer trazer peso Quantas mulheres Que não conseguem educar Estar junto dos seus filhos Porque querem sustentar As suas famílias Porque não tem mais Os seus maridos O que eu estou dizendo É que os nossos filhos Não precisam passar por isso Há caminhos excelentes Nós precisamos inspirar Uma geração Taubaté É terra de douradores Essa é sua vocação Esse é o seu DNA Isso sempre esteve No coração de Deus Mas aprove ele Ele nos agraciou Em revelar nesse tempo E nessa geração Há 12 anos Esse propósito Do coração dele A nós A sua igreja E nós somos chamados A produzir Essa verdade Estabelecer essa verdade Sobre essa cidade Traduzir o coração de Deus Com as nossas vidas Amém? Eu quero orar E aí nós já encerramos Vou chamar o pastor Hugo Eu só vou orar E a gente já vai encerrando Esteja conosco Quinta Sexta Quinta online Sexta e sábado Presencial E domingo também presencial De manhã E à noite no domingo Senhor em nome de Jesus Olha comigo na sua casa Vamos selar essa palavra Em oração Não desliga não Feche seus olhos Onde você está Senhor em nome de Jesus Chega a ser constrangedor O encargo que o Senhor Dispositou sobre a igreja De Cristo Nessa cidade Seja constrangedor Chega a ser constrangedor O Senhor trazer pessoas Pessoas talbatianos nato Pessoas que se tornaram Talbatianos E conectaram A esse propósito Uma terra que o Senhor Chama de primícia Primícia de uma terra De adoradores Para ser transformada Em um modelo Um protótipo Para essa nação Senhor em nome de Jesus Não o modelo de homens Não o modelo De feitos humanos Mas o que Uma terra que adora Ao Senhor Como se transforma Como se torna Uma terra Que adora Ao Senhor Que as nações Digam Rabençoada Estuta ao Bater Que os frutos Dessa terra fértil Que responde A fertilidade Da igreja Que nela está Que os frutos Dessa terra Sejam evidentes Frutos de justiça Alegria e paz Frutos de bênção Que possam ser declarados Pelas nações Sobre essa cidade Ali está No Brasil Em São Paulo Uma terra Abençoada Por Deus Uma história Escrita por pessoas Anônimas Uma história Escrita por pessoas Que não tem nome Nem só no próprio nome Nem história Uma história Escrita por pessoas Que querem manifestar A vida do filho Que querem glorificar o pai E querem servir Uma cidade Sem tocar nela Com pureza Servir essa cidade Em pureza Senhor Em nome de Jesus Que a tua igreja Nessa terra Posse ser produtora Dessa verdade Que a reconciliação Que aconteceu Na cruz do Calvário Do ódio De Deus Com a terra Seja manifesta Através As nossas vidas Em Taubaté Em nome de Jesus Amém Vou chamar o pastor Hugo Para estar encerrando Pastor Hugo Governar É uma questão de tempo Para quem aprender A andar Aliançado A CIDADE INSERILEIU A CIDADE INSERILEIU A CIDADE INSERILEIU Obrigado.